Legislação arquivística Item A legislação arquivística é essencial para a organização e gestão adequada dos arquivos, mas sua implementação pode ser complexa. Item As políticas públicas arquivísticas devem ser baseadas baseadas em leis e regulamentos, regulamentos, mas também devem ser dinâmicas e responsivas às necessidades em evolução. Item As políticas arquivísticas estão interligadas com outras políticas públicas de informação, como bibliotecas e tecnologia da informação. Implementação Item A implementação bem-sucedida da legislação arquivística requer um planejamento cuidadoso e envolvimento de vários atores, incluindo e incluindo profissionais profissionais de arquivos, arquivos, usuários-usuários e sociedade em geral. Os desafios na implementação Item Os desafios na implementação incluem diversidade de práticas administrativas e arquivísticas, falta de conhecimento e recursos, e necessidade de envolvimento e envolvimento dos usuários-usuários, públicas-públicas de informação-informação. Item As políticas arquivísticas fazem parte das políticas públicas de informação-informação, mais amplas, que abrangem vários aspectos da gestão da informação. Elementos da implementação A implementação bem-sucedida da legislação arquivística depende de fatores como Item Harmonia com o quadro jurídico geral, item Planejamento e Cronograma, item Conhecimento e Envolvimento das partes interessadas, item Consideração das práticas, as administrativas e arquivísticas existentes, item Pesquisa e Envolvimento do usuário, item Qualidade dos Recursos Humanos, item Financiamento adequado, item Papel dos Profissionais de arquivo, os arquivistas desempenham um papel crucial na implementação da legislação arquivística, promovendo seu conhecimento e advogando por sua aplicação. Item Implementação como processo político, a implementação da legislação arquivística envolve conflitos, escolhas e ações políticas. Conclusão Item A implementação efetiva da legislação arquivística é essencial para a gestão adequada de arquivos. Ele destaca a necessidade de políticas arquivísticas abrangentes, envolvimento de várias partes interessadas e recursos adequados para garantir que a legislação não se torne Letra morta